Um lobo marinho, que vem dos mares mais ao sul, foi encontrado na praia central de Guaratuba. A espécie se desloca da costa da Argentina e Uruguai, nesta época, em busca de alimentação. De acordo com os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, é um macho que aparentava problemas de saúde. Ele foi capturado e vai ser submetido a exames e deve ficar no centro de reabilitação para uma avaliação mais cuidadosa. Depois é solto novamente.